Vai lá, André Aza. A gente sabe que uma das origens do PT é religiosa. A gente conhece as SEBs, as Comunidades Eclesiais de Base. É uma dos pilares de constituição do PT, do petismo, chamemos assim, raiz, aquele que está em boa parte preso, tem origem nas SEBs. Estão aí, como exemplo, o Gilberto Carvalho e o Frei Beto, muito influente nesse ambiente. De modo que o Lula e o lulismo sempre transitaram muito bem nesse espaço, sempre conseguiram comunicar, pelo menos com alguma fatia do eleitor religioso, notadamente do eleitor católico. O Fernando Haddad é de outra extração. A gente acompanha a trajetória pública do Haddad e jamais vimos da parte dele algum grau de devoção. Eu não faço juízo de valor, eu sou católico, mas eu não oriento meu voto com base nisso. Mas eu sei perceber charlatanismo. Você tem uma trajetória de desprezo, chamemos assim, no sentido de que você nunca prezou por aquilo como algo importante. Nunca se referiu à religião, nunca foi um valor, nunca foi um elemento presente no seu discurso. Na hora do desespero, porque se trata disso no caso do Fernando Haddad. Você começa a posar de bom samaritano, católico, frequentando a igreja e pretendendo a Eucaristia, fica difícil. E aí é o ponto básico da minha fala nesse programa de hoje. Está falando para quem o Fernando Haddad, ou melhor, quer enganar quem? Sim, soa falso, está tudo muito falso. É tão difícil assim ser o Haddad? Talvez seja, bom, eu acho que deve ser, mas vale a tentativa. O eleitor não é burro. No caso do Jair Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem, ele é batizado pela igreja católica, cresceu nesse ambiente. Agora, recentemente, como disse o Joel, fez uma migração formal, batizado no Rio Jordão, para o evangelho, para a tradição religiosa evangélica. E, gosto-se ou não, ao longo de todos esses anos, vem construindo a sua persona como um candidato cristão. Ele era do PSC, antes do PSL. A mensagem, nessa área religiosa, do Jair Bolsonaro, seja para o eleitor católico, seja especialmente para o evangélico, é, portanto, mais crível. Em comum entre eles, é que me parece haver aí, novamente, um rebaixamento do debate. Essa apresentação permanente de valores, pregando valores, especialmente no caso do PT, muito cafona, porque inconsistente com a figura do Fernando Haddad, algo que leva o debate para um lugar que não é o fundamental, e que me leva, novamente, vou fazer pela terceira vez a pergunta. Esses dois candidatos, um batizado no Rio Jordão, outro agora, sem poder comungar, porque é pecador até dizer, chega. Esses dois cidadãos, são ou não são preparados para governar o Brasil?